A família paterna da jornalista Daisy Monte se origina em Santo Antônio do Urubu de Baixo, hoje a cidade de Propriar, provém daquela região do Baixo São Francisco, mas logo se espalham por Sergipe, pela Bahia e pelo Rio de Janeiro. A geração dos seus avós paternos é uma geração de pessoas que foram estudar na Bahia. A maior parte deles assumiu a formação em Medicina e muitos migraram para o Rio de Janeiro e outros ficaram em Salvador. Um dos seus tios, Mel Pizedec, obteve formação na área médica, mas depois voltou à Bahia e buscou nova formação agora em Direito. Voltou a viver em Sergipe, foi juiz de Direito e foi senador da República por Sergipe. Este é um vídeo de memórias sobre a família do pai da jornalista Daisy Monte. É com ela a palavra para nos dar esse depoimento. Meu pai também tem uma história muito interessante. O meu bisavô que deu o nome a meu pai, ele casou, teve meu avô e meu avô teve uma irmã. E logo que a minha tia avô nasceu, ele que foi viúvo, era muito comum naquela época o povo morrer cedo, as mulheres morrerem cedo. Mas esse meu bisavô criou meu avô e os outros irmãos do segundo casamento como se fossem irmãos de pai e mãe. E a afetividade era uma presença constante, isso eu vivi. E criou todos estudando, morando da fazenda, saíram para a própria A, que era um centro. Na época chamava-se Urubu de Baixo, mas já tinham como estudar o básico lá. E de lá, todos foram para Salvador. Meu avô se formou em farmácia em 1900 e pouco. E não gostou. Botou a drogaria lá em Propiá, mas não gostou. Voltou para Salvador e foi fazer medicina. Foi o primeiro a se formar em medicina na antiga escola de medicina da Bahia, que foi a primeira do Brasil. E seguidamente, os outros irmãos, tio Francisco, tio Frederico, todos foram fazendo medicina também. Todos se formaram e foram para o Rio porque havia carência de médico no Brasil. E meu avô disse, eu não vou. Eu vou para Propiá, cuidar da minha família, dos meus pais. E vou cuidar daquele mundaréu de gente lá do bairro de São Francisco. E ele voltou para Propiá e todos os irmãos seguiram. E o irmão mais novo, apaixonado por ele, tio Melk Zedek, tio Melk é o fruto de que o destino não somos nós quem fazemos. Parece que já vem traçado. Porque ele foi estudar medicina no primeiro ano. Não é aqui que eu quero. E foi para a faculdade de direito, que abriu na Bahia depois da de medicina. Então ele, o que fez? Formou-se em direito e voltou para a terra dele, para Sergipe. Em Sergipe ele foi ser juiz de várias comarcas. Naquele tempo, ele contava, eu estou falando aí na década de 30, ele contava que o juiz não era de uma comarca só. Vários municípios constituídos exerciam uma comarca. E ele ficou, né? E as coisas foram caminhando nesse prumo. Ele começou a viajar muito e terminou vindo para Aracaju ocupar um cargo. Eu não sei se eu vou saber direito o nome. Era um antigo secretário de Segurança Pública do Estado. Mas tinha um nome para esse cargo. Não era chefe de polícia. Era alguma coisa assim. E ele, então, o que fez? Assumiu esse cargo e foi levando uma das comarcas. Ele deixou porque a função estava muito, muito grande aqui. E ficou nessa função. Ora, a gente que já viveu a história, a gente sabe que a vida é uma repetição de fatos. Eu, por exemplo, vivi e tive a alegria de ser a pirralhinha menina dos olhos dele e de doutor Gilvan Rocha, que casou, foi morar vizinho aos meus pais. E eu vi doutor Gilvan ser eleito sem se preocupar em ser candidato. E ele foi eleito sem se preocupar em ser candidato. Assim aconteceu com meu tio Melchizedek Monte, lá na década de 1930. E senador, bom, já tinha os irmãos médicos com fama no Rio, foi muito fácil para ele, foi para o Rio, já apoiado pelos irmãos e foi senador do Estado de Sergipe. Tchau, tchau.